A produção mundial é de 25 milhões de toneladas por ano. Este é o algodão. Eu gostaria de verdade que esta reportagem fosse sim sobre algodão. Pois é, mas não é. Esta reportagem é sobre pouco caso, mau cheiro que está insuportável e também o risco à saúde coletiva. É, seu Zé. Estava difícil abrir o bar nos últimos dias, hein? Puxado. Estava um pouquinho meio difícil. Por quê? Por causa do fedor que estava tendo demais. Então os clientes chegavam e quando viram o fedor eles iam embora. Então não teriam condições de ficar. O cavalo estava adoecido e morreu há 10 dias no bairro Porto Novo, em Cariacica. Como o animal estava obstruindo a rua, foi arrastado para este terreno. Eles, os moradores até tentaram avisar a prefeitura, mas em vão. Ligamos para a prefeitura, ligamos para o tal do Enose, vários lugares. Cada lugar que eles informavam, não, tal pessoas que vai vir. Então a gente pegava e ligava. Aí ligava para vários, numa, aí de cada um eles iam jogando um para o outro. Como não apareceu ajuda, o seu Zé com o amigo Jonas atearam fogo no cavalo. Só que o Jonas não aguentou. Só a caatinga que estava ali eu não aguentei mesmo não, porque a gestão pode aguentar um cheiro desse e uma caatinga dessa, porque... Passou mal? Passei. Difícil, né? É difícil tentar ajudar ainda. Eu falei com ele, eu falei, eu sinto muito, mas dessa vez você vai ter que fazer sozinho, porque eu não tenho isso para isso não. A principal preocupação do Diomiro é com as crianças. Muitas crianças. Isso aqui são poucas crianças ainda, porque a maioria estão para a escola agora de manhã. Aí as crianças ali, eles ficam andando perto do animal morto ali. E elas estão incomodadas, revoltadas. Também, né? Quanto mais forte o sol, pior é o mau cheiro. Se eu chamar vocês para brincar lá perto, vocês vão comigo? Não! Vamos lá! Não! Uma pergunta para a reflexão. Será que se esta mesma situação fosse numa região diferente, tipo Campo Grande, será que o animal iria ficar dez dias num velório urbano? Então, agora não ficaram nem dez, nem cinco minutos e recolher o animal. A prefeitura disse que uma equipe foi ao local ontem para fazer o recolhimento do animal, mas como os moradores colocaram fogo nele, não tinha mais o que recolher. Disse ainda que como a comunidade relata mau cheiro, a equipe vai voltar agora à tarde para ver se é possível fazer a raspagem do local. Quanto ao chamado dos moradores para recolher o bicho, afirmou que não há nenhum registro de pedido no telefone 162, número que deve ser acionado em casos como esse.